Vamos falar do esporte aqui no programa? Paraná já nasceu esse gigante, tem que voltar a ser o Paraná Clube venceu a primeira no campeonato paranaense. E olha que o Tricolor perdeu até pênalti. E foi batido aí pelo Igor Leite, mas foi atrás da vitória e goleou. Olha lá o pênalti, correu, bateu o Igor Leite, foi! Pegou o goleirão, ó, pegou bem o goleirão. Aliás, é bom esse goleirão de Foz do Iguaçu, viu? O mesmo perdeu para o 4x0 do Coritiba, perdeu agora também. E aí, meu amigo, ele foi o melhor jogador em campo. Aí teve pênalti de novo. Quem foi lá e bateu? Jenison. Caixa, guardou 1x0, Tricolor. Depois teve o segundo gol, quem fez foi o Andrei. O Paraná já tinha jogado bem contra o Operário, foi um bom jogo, estava com a menos, não mereceu perder não, de maneira nenhuma. O Andrei foi lá e fez o segundo 2x0. Peraí, o Michael Suell resolveu jogar e ele joga muito, contrato renovado, até o fim do ano de 2019, acabou fazendo o terceiro e o quarto gols. Você vai ver, ó, o terceiro agora de pênalti, caixa, comemorou com a torcida, contrato renovado, todo mundo feliz e sorridente, foi lá e fez o gol dele. E fez o último também, aos 43 do segundo tempo. É, ele sabe jogar bola. De frente pro gol, amigo, de cara pro gol, esse homem joga demais. Vamos falar do outro jogo, que foi entre o CR Cascavel e o Londrina. Foram dois gols contra. O Londrina bateu o Cascavel fora de casa. Olha lá, ó, no primeiro tempo você vai ver. Hildo marcou contra. Cruzamento pra dentro da área. Exagueirão. Ah, sim, você me mata do coração, hein? Abriu o placar pro Tubarão. E teve pênalti também pro Londrina. Penal germano. O velho germano. O incansável germano. Aquele imposentável. Inventei essa palavra agora. Não se aposenta de jeito nenhum, perdeu. No segundo, o zagueiro Cristiano também jogou contra o patrimônio. O time do Londrina foi lá e fez 2x0, olha lá. E aí, bobeira da zaga. Ex-zaga do CR. Resolviu dar tudo pro Londrina. Acabou fazendo o terceiro time do Londrina. O CR Cascavel tinha ganhado aqui do Atlético na primeira rodada do campeonato. Final 3x0. Na nossa página riquemais.com.br, você tem toda a informação sobre a terceira rodada do campeonato paranaense.